Obrigado, senhora presidente. Obrigado a todos que compareceram nesta comissão geral. Vou falar brevemente em três minutos. A sessão tem de acabar às 19h e acabará às 19h, meu compromisso com a mesa. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de elogiar o trabalho de jornalismo honesto que foi feito por veículos de comunicação. E me refiro aqui especificamente ao SPT, à Band, ao Estadão e à Folha de São Paulo, que realmente refletiram de forma fidedigna o que foi feito no meu texto. E repudiar, infelizmente, a postura absolutamente não profissional da Rede Globo, que veiculou no seu jornal com maior audiência, três minutos de ataques ao texto, boa parte deles ataques mentirosos, e apenas 30 segundos para explicação ou para o contraponto em relação ao texto. Isso não é jornalismo. Respeito à imprensa, acredito que seja fundamental para o exercício da democracia, tanto que comecei elogiando veículos de imprensa, mas, infelizmente, o que se fez nesta ocasião não foi jornalismo. Vou me focar nos dois pontos que geraram mais polêmica em relação ao quarto texto, deixando bastante claro, como foi colocado aqui pelo deputado Zé Vitor, que não houve nenhum tipo de traição, não houve nenhum tipo de farsa, como foi colocado aqui. Pelo contrário, se teve um relator da Lei Geral do Licençamento Ambiental, e isso deu histórico, aliás, alguns deputados colocaram aqui que a discussão se dá há 15 anos. Errado! A discussão acontece há mais de 30 anos. Desde 1988 tenta-se criar uma Lei Geral de Licençamento Ambiental neste Parlamento. Então, se há um tema que foi debatido neste Parlamento, esse tema é a Lei Geral do Licençamento Ambiental, ainda mais sobre minha relatoria, que foi a primeira vez em que houve diferentes relatórios colocados a público e não apenas no momento de se votar em plenário. Do primeiro ponto, não, não existe nenhum tipo de permissão para se abrir estrada na Amazônia sem licenciamento. Isso seria absolutamente inconstitucional, cairia no próximo dia, além de ser uma irresponsabilidade tremenda. Isso não existe. O que existe é o licenciamento por adesão e compromisso, para ampliação de capacidade, para modernização, para manutenção de estradas de rodovias que já existem dentro da faixa de domínio e servidão que já foi licenciada. É isso que está na letra da lei do quarto relatório colocado no grupo de trabalho. Então, toda nova estrada, toda nova rodovia precisa passar pelo processo mais rigoroso, que é o do licenciamento com EIA-RIMA. E agora, a meu ver, não faz o menor sentido a crítica em relação à inclusão ou à exclusão da licença de operação para empreendimentos lineares, porque em nenhum lugar do mundo se licencia operação de empreendimento linear. A instalação do asfalto já permite a passagem do carro, assim como a instalação do trilho já permite a passagem do trem e a operação tem exatamente o mesmo impacto da instalação. É isso. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Kim.